Olá, olá a todo mundo. A gente está começando mais um episódio do podcast Memórias, Saberes e Territórios Indígenas de Pernambuco. É uma realização da Coordenação de Políticas Inclusivas da Proeste do IFPE, em homenagem ao Abrir Indígena. Esse ano, no IFPE, o Abrir Indígena está sendo realizado por meio da divulgação de episódios do podcast, uma entrevista. O tema de hoje, específico desse podcast, é desafios de atuação na temática indígena em âmbito escolar, relatos de experiências no IFPE. Meu nome é Felipe Fernandes, eu sou assessor de comunicação do IFPE e eu vou ser o mediador dessa conversa de hoje. E a gente está aqui com quatro convidados. João Paulo, que é professor de Educação Física do Campos de Aranhuns e membro do NEABI. Bem-vindo, João Paulo, que fala um pouquinho sobre a sua trajetória, se apresentar. Eu sou o João, sou professor do Instituto Federal aqui no Campos de Aranhuns. E a minha trajetória, né, Felipe e demais colegas, ela vai muito torjeciada por uma ausência, na verdade, né, inicialmente na formação inicial, esse tipo de situação que a gente percebe tanto. Não tem, eu não tive tanto esse acesso a uma discussão sobre a temática indígena. Mas, a partir do momento em que eu entro no IFPE, enquanto professor, enquanto docente, eu percebo um movimento de encontro. Que mesmo que eu fugisse em alguns momentos, por diversas demandas da prática social enquanto professor, quando eu entrei no Instituto, eu percebia que as demandas e as questões relacionadas à temática viam a da mim. Seja pelos estudantes, seja pelos demais colegas. Aí, essa formação que eu tive em Educação Física não me permitiu tanta coisa. Mas, no IFPE, eu consegui, a partir do momento em que eu entrei no NEABI e em outros espaços do próprio IFPE relacionado à temática, né. Eu sou membro do NEABI hoje, do Instituto Federal aqui no Campos de Aranhuns, e a gente está fazendo esse movimento aí. Mas, João Paulo, para quem não conhece, explica um pouco o que significa o NEABI. Sim, o NEABI é o núcleo de estudos afro-brasileiros e indígenas, e a gente desenvolve não apenas os estudos pelos estudos. Não é uma organização que se dá dentro do Instituto Federal voltada apenas, como eu posso dizer, a gente ficar desenvolvendo estudos intramuros. A gente realiza ações que se articulam entre o estudar, o desenvolvimento de eventos institucionais, de articulações dentro da própria instituição, mas, ao mesmo tempo, em ações que visam trazer pessoas, trazer as comunidades indígenas, quilombolas e outras que se relacionam com esse recorte social das etnias, para dentro da instituição. Então, por exemplo, o NEABI, ele faz eventos institucionais no IFPE, como o próprio Abril Indígena, Encontro dos Povos e outros mais, mas, ao mesmo tempo, nos preocupamos, no dia a dia, do fazer pedagógico aqui na instituição, em fazer ações de extensão como visita a municípios circunvizinhos ao IFPE. No sentido de fazer o quê? Busca ativa de estudantes. Aqui no nosso campus de Aranhuns, por exemplo, nós temos esse movimento, né? A gente vai até estudantes, até comunidades quilombolas, até comunidades indígenas, vamos até lá, mostramos o que é o IFPE, explicamos o que é a política de cotas para eles, e, em determinados contextos, procuramos fazer com que as dificuldades que se apresentam por parte deles, em relação à estrutura social, que dificulta, às vezes, do estudante ter acesso a um documento, a um transporte, seja lá o que for, para poder se inscrever no nosso vestibular, por exemplo, a gente procura, enquanto ação institucional, estar dentro desses espaços para possibilitar com que essas pessoas tenham o seu direito garantido. Nesse caso, Felipe, colegas, os demais colegas, não se trata de um favor que a gente faz a essas pessoas. A gente está ali como sujeitos que estamos para garantir um direito, um direito, desculpa, que é garantido a eles pela Constituição. Às vezes, onde o Estado falha, o próprio Estado tem que tentar resolver uma situação. E aí o Instituto Federal procura, por meio do NEAB e das ações que neles estão constituídas, construir essa ponte, que é uma ponte ainda um pouco, como eu posso dizer, que ainda está se construindo, está se desenvolvendo com o passar do tempo. Mas aí, com essas ações de mitigação de dificuldades, a gente procura melhorar essa relação com as pessoas. Massa, massa, João. Muito obrigado. Filipe Luiz, que é professor de Geografia do Campus Belo Jardim, está aqui com a gente hoje, também já fez parte do NEAB, não foi, Filipe? Seja bem-vindo. Isso, Filipe, meu chará. Sou professor, estou professor há pouco tempo, início de carreira no Campus Belo Jardim. Fiz parte, sim, durante esse curtinho intervalo de tempo, que eu estou presente no campus, que são os últimos três anos. Nos primeiros dois anos, eu fiz parte do NEAB, e saí no final do ano passado. Sou nascido e criado em Pesqueira, acho isso importante, é onde está sediado aí o território Xucuru, que, diga-se de passagem, vem antes do município, vem antes da cidade. Tenho um parente no território, mas sou um não indígena. E agora, retorno aí para o Agreste, para dar aula no Campus Belo Jardim, onde eu estou, pertinho aí do município de Pesqueira. Agradeço a coordenação de Políticas Inclusivas, no nome de Laura, e saúdo aí os colegas, Mirelle, Marcela, João Paulo, Felipe, vamos junto. Massa, Filipe, valeu. Quem é de lá de Pesqueira, do território Xucuru, é Marcela Moura, também, que está aqui com a gente, que é aluna concluinte da licenciatura em Matemática, lá do Campus Pesqueira, né, Marcela? E já está atuando dentro do território do teu povo. Bem-vinda, Marcela. Olá, sou Marcela, sou indígena, Xucuru Dororubá, concluindo o curso de licenciatura em Matemática pelo IFPE, Campus Pesqueira, onde, dentro do IFPE, a gente iniciou esse debate, essa discussão acerca dos povos indígenas e quanto à presença deles dentro do IFPE. Então, a partir de então, assumi a representação dos estudantes indígenas dentro do Campus Pesqueira, do IFPE, acerca de algumas pautas que nós sentimos a necessidade de que o campo ofertasse. E, posteriormente, também eu ingresso no movimento estudantil, onde eu presidi o Diretório Central dos Estudantes e, posteriormente, também assumi a cadeira de dissente no CONSUP. Então, a gente está aqui, né, para trazer essa discussão e aí eu venho trazendo as contribuições e, posteriormente, irei contribuir nesse sentido dessas pautas e dessas lutas que a gente teve de enfrentamento dentro do IFPE. Massa, Marcela, muito obrigado. Para quem não conhece, o CONSUP é um dos maiores, um dos principais órgãos colegiados do IFPE, que reúne técnicos, licentes, docentes e aposentados também, assim. Além de Marcela, a gente tem aqui com a gente hoje para compor essa conversa e trazer um pouco do relato da sua experiência estudando também Mirelle Stefani, que é lá do Campus Recife, do curso de Gestão Ambiental. Bem-vinda, Mirelle. Oi, Felipe. Oi, pessoal. Eu vim aqui mais trazer a minha experiência enquanto estudante não indígena, né, ver como esse tema tem sido abordado tanto no meu curso como no IFPE em geral, a minha visão como dissente, e trazer um pouquinho também da minha experiência como intercambista pelo IFPE lá na Unibol Guarani, na Bolívia, e trazer essa questão do debate indígena, que foi essa internacionalização sul-sul realizada pelo IFPE em 2019. Massa. Acho que a gente vai ter, assim, visões e lugares bem distintos aqui nessa conversa, que eu acho que tem tudo para ser bem importante, assim. Bom, pessoal, para começar, eu queria que a gente conversasse um pouco, assim, dentro dessa trajetória de vocês, a gente já ouviu um pouco do relato de João Paulo, mas eu queria entender, assim, de cada um aqui, como é que passa essa relação da presença da temática indígena dentro da formação, né, principalmente Marcela, João Paulo e Felipe que se formaram para a docência, né, assim, como se ensina isso, como é que está inserido o ensino para indígenas dentro dessa formação de vocês. Felipe, me conta um pouquinho aí da tua história de como isso esteve presente. Como teve ou como não teve também, né, porque... Verdade, verdade. No meu processo de formação como docente, a temática indígena é praticamente inexistente. Posso também pensar que no meu processo de constituição como pessoa, né, como sujeito político, eu vou ter a percepção dessa presença indígena, sobretudo por ter nascido em pesqueira, né, só que, por um lado, então eu sempre pude acompanhar os fatos relacionados ao povo chucuru, os conflitos entre fazendeiros e indígenas, então a gente acompanhava isso, eu como não indígena, morador da cidade, acompanhava isso através de notícias geralmente distorcidas, enviesadas, por outro lado, eu pude ter algumas aproximações com o território, ainda que pontuais, né, na adolescência eu conheci a festa de reis, então frequentei algumas vezes, eu acho que esse contato me causou alguma coisa, assim. Mas a tua formação, ela foi em Recife, ou ela, como foi, assim? Porque, assim, nasceu em pesqueira, foi criada em pesqueira, mas, assim, se formou em geografia, aonde? Isso, então, assim, em pesqueira, eu acho que eu consegui compreender que o indígena é uma realidade presente, ali viva, porém, quando eu vou para o IFPE, inclusive, eu estudei ainda em pesqueira no antigo Cefete, que é a IFPE, no ensino médio, eu tive muitos professores que possibilitaram para a gente uma formação crítica, no sentido de compreender as desigualdades sociais, um salve aí para a professora Rosário, inclusive, sempre presente, porém, eu não tenho lembrança, já nessa formação de ensino médio, de ter se distingado a pensar a questão racial, ou mesmo a questão étnica, de pensar a presença indígena ali dentro daquele EF, ou a ausência, daquele antigo Cefete, no caso, e aí, na graduação mestrada e doutorado em geografia na UFPE, a mesma coisa, não foi ofertado nenhum espaço para pensar essa questão, com exceção, assim, uma visita, é uma excursão do curso para a visita de Serra Negra e florestas indígenas pipimpães, com experiência muito interessante, porém, muito pontual, e aí, as leituras da universidade, entendo como leituras de mundo e de textos, com viés eurocêntrico, colonialista, e aí a gente já está falando de um período que já existia a lei 10.639, de 2003, no meu mestrado, já existia a lei 11.645, então, a primeira... Explica um pouquinho o que são essas leis aí, para a gente entender. A primeira que eu citei vai citar a obrigatoriedade da presença do ensino da história e da cultura afro-brasileira e africana, e a segunda, de 2008, vai incluir aí o termo indígena. Então, essas leis já existiam, obrigavam a presença dessa temática na prática docente. E durante a tua formação, tu tinha essa consciência de que isso não estava presente, ou isso tu adquiriu depois? Como foi que tu começou a perceber que aquela realidade lá que tu conhecia de pesqueira, mesmo que de uma maneira familiar, como é que tu começou a perceber que isso não estava incluído na perspectiva de formação docente que você estava realizando? Então, para ser sincero, para mim isso passou batido. Eu segui, posso dizer aí que segui o rumo do curso, e só no final do doutorado, e aí por um caminho interessante, que já foi o contato aí com o universo da capoeira, especialmente da capoeira angola, é que eu vou assim, meio que voltar os olhos e o corpo também, e pisar em espaços de manifestações da cultura negra, principalmente, e por tabela, depois, do universo indígena. É aí que eu vou começar a frequentar os terreiros de capoeira, de coco, vou passar a voltar a ir nas assembleias indígenas chucuru. Então, foi esse o meu caminho, se é que eu posso falar de uma formação, ela é recente, nesse sentido, e ela é por esses caminhos, ela não vem aí do caminho acadêmico. Entendi, entendi, super interessante. E, assim, eu queria muito ouvir também como é que é essa tragédia, como é que é essa presença desse ensino indígena na trajetória de Marcela, que acho que é um contraponto interessante, o que você falou, não só por ela estar no campus pesqueira, mas por ela ser uma estudante indígena no campus pesqueira, que é uma cidade com a presença forte dos povos chucurus, e numa graduação de licenciatura dentro desse espaço. Como é que isso apareceu na tua trajetória, Marcela? Existia uma preocupação de se falar especificamente sobre a temática indígena, sobre o ensino para os povos indígenas? Então, minha trajetória acadêmica, eu estudei quase a vida inteira dentro do território. Então, dentro do território, nós temos a educação escolar específica e diferenciada indígena, onde a gente aprende os conteúdos determinados pela base nacional, mas também os professores, eles fazem essa mediação com os costumes, com a cultura, com a tradição. Os conteúdos, eles estão interligados. E aí, quando eu vou para o Instituto Federal fazer o curso de licenciatura em matemática com o objetivo de retornar para o território para atuar, tendo em vista a necessidade que tínhamos de professores, principalmente de matemática, de professores indígenas, né? E aí, eu me deporo com uma realidade que foge totalmente do que eu tinha como objetivo. O curso de matemática, ele é exata, né? Então, assim, temos muitas cadeiras de cálculo e as poucas cadeiras que nós temos pedagógicas, didáticas, elas nenhuma trazem a temática, não só indígena, mas de povos tradicionais no geral. A gente vê a questão de educação, de avaliação, de metodologia, mas de uma forma muito superficial, como se fosse uma receita de bolo e que fosse funcionar em todos os lugares. Então, assim, isso também serve um pouco como desmotivação, porque quando a gente vai para a sala de aula, a realidade é outra, né? E a partir daí, a gente começa, né, essa discussão, como eu falei anteriormente no IEF. Primeiro que o IEF notasse a gente, e a gente tinha um número grande de estudantes dentro do campus, e a gente, a início, começou a se mobilizar em relação à Bolsa Permanência do MEC, que é uma bolsa que ela é oferecida para indígenas e quilombolas nas instituições federais de ensino superior, e a gente tinha a inquietação de por que é que o IEF não fazia o pagamento dessa bolsa. A gente conhecia, tinha parentes, né, que estavam nas universidades federais e faziam o pagamento. E aí a gente começou essa discussão a início, e também era um período que, por ter muitos indígenas chegando no campus, se tinha também muita questão do preconceito, porque não só nos cursos superiores, mas a gente tinha muitos estudantes também nos cursos técnicos, de nível médio. E aí foi quando, através do NEABI, que a gente iniciou essa discussão, onde o NEABI nos convidou para uma reunião e perguntou como a gente estava se sentindo no campus e o que achava que seria preciso para melhorar a nossa convivência dentro do campus. E aí a gente trouxe a inquietação da bolsa e também essa inquietação do preconceito e como forma de sugestão, a gente propôs a realização de um evento, inclusive o Abriu Indígena é fruto desse primeiro evento que a gente fez lá em 2016 em Pesqueira, que foi um seminário, a gente realizou em relação, junto com o NEABI, com a COP, a extensão, enfim, se juntou todo mundo aqui e a gente conseguiu fazer esse evento onde a gente exibiu documentário, a gente fez exposição fotográfica, a gente fez oficina de artes, a gente fez roda de conversa e a partir daí se inicia esse diálogo com o Instituto nesse sentido. A gente conseguiu avanços nesse sentido, mas em relação à questão da experiência acadêmica, principalmente voltada para o meu curso, infelizmente não tivemos nenhum avanço. Acredito que teríamos tido um avanço se pelo menos nós tivéssemos conseguido a inserção, por exemplo, de uma disciplina que abordasse a temática ou pelo menos que tivesse na emenda de algumas dessas disciplinas a abordagem da temática, mas aí durante toda a minha graduação eu não tive nenhuma experiência nesse sentido, despertei para a pesquisa também dentro do Instituto, mas aí iniciei no sentido de matemática pura e comecei a ir para eventos, a apresentar trabalhos e aí eu percebi em um dos eventos que não adiantava eu estar indo para um evento apresentar um trabalho sobre matemática e eu não estar falando sobre o meu povo, já que eu chegava, estava em uma instituição de ensino superior fazendo um curso de licenciatura e em nenhum momento o curso trazia uma abordagem, de alguma forma eu precisava fazer alguma coisa. E aí sempre que a gente vai para a parte de pesquisa, tem muita gente não indígena falando sobre a realidade dos povos indígenas e aí isso é uma coisa que me deixava um pouco inquieta porque eu achava pesquisa sobre o meu povo com informações distorcidas, com inverdades e isso assim sendo apresentado em evento, o pessoal ganhando prêmio para isso e aí eu comecei a despertar para a pesquisa e eu disse eu preciso pesquisar sobre o meu povo e aí é quando eu começo a escrever sobre a minha prática em sala de aula, sobre a forma que eu ensinava a matemática, sobre a forma que a matemática estava interligada com os costumes, com a tradição do povo, com o convívio na comunidade e comecei a transformar em artigo e eu tinha dificuldade até para encontrar orientador dentro do campus para escrever porque normalmente os professores diziam, muitos diziam que já estavam sobrecarregados, outros diziam que não tinham habilidade com matemática e sempre tinha uma desculpa então assim, muitas vezes para ir para evento, para estar escrevendo, eu peguei orientador de fora do campus, quando era preciso no evento ter orientador, eu cheguei a pegar orientadores que não eram do campus para mim estar escrevendo, para mim estar indo para evento, também tive outra experiência que eu tentei, cogitei com o professor a possibilidade de realizar um feedback, uma extensão dentro do território na área da educação e não consegui, mesmo eu trazendo uma proposta para ele, dando ideia, dizendo que estava ali para apoiar no sentido do que ele precisasse, entendendo que de fato ele não tinha o domínio com a temática, mas também não consegui, então assim, isso foi um pouco muito constrangedor para mim dentro do curso, mas mesmo assim eu não desisti e continuei, e assim, na questão da pesquisa, depois que despertei, sempre seguia, fui para vários eventos, tinha artigos publicados, resumos, estava sempre levando a temática nesse sentido, então assim, nesse sentido, dentro do IF, é muito carente nesse, em relação à temática, e aí a gente percebe que depois de tudo isso, o IFPE, no geral, depois de pesqueira, acho que brotou aí, depois Garanhão, também é um campus muito presente, inclusive já participei de eventos lá com o João Paulo, com a Edivanha, a gente começa a despertar, mas acho que a gente tem muito ainda para avançar dentro do Instituto nesse sentido. Uma coisa, durante a sua trajetória, primeiro, eu queria entender qual foi o ano exatamente que você entrou na licenciatura, Marcela? Eu entrei na licenciatura em 2014, no segundo semestre. Entendi. E de 2014 para cá, nessa licenciatura, você teve colegas indígenas também, vindo de territórios, como era em sala de aula, essa troca de experiências. Você sempre foi a única indígena, me fala um pouco sobre essa relação, porque tu fala que existia dentro do campus, cresceu o número de indígenas no período que você estava lá, e aí vocês começaram a reivindicar e a presença de vocês foi provocando certas mudanças, mas especificamente na tua sala de aula entre os teus colegas. Então, na minha sala tinha eu e outra colega, que era do território, só que ela acabou desistindo do curso, acabou não se identificando, então na minha turma oficial só tinha eu, acabou restando só eu, depois da desistência dessa. Sendo que aí eu reprovei algumas cadeiras ao percorrer do curso que eram pré-requisitos e acabei pagando em outras turmas que tinha já um número maior de indígenas. E aí assim, a gente sempre conversava, sempre dialogava, mas eu sentia e sinto assim em que alguns estudantes eles não parecem não se incomodar com esse fato de não ter uma temática. Tanto é que é assim, nessa parte da pesquisa eu sempre procurava motivar eles a escrever sobre o específico, porque dentro do território é muito aberto, então assim, eu tinha a facilidade porque eu já atuava como professora, então era mais fácil, mas várias vezes assim, eu disse, ó, vamos fazer uma experiência, oferecia minha sala de aula, vamos fazer estágio dentro do território e assim, muitos parecem não estarem preocupados com isso. Tanto é que, tipo, por exemplo, eu apresentei TCC e eu fiz questão de falar sobre o meu povo. Para mim não fazia sentido eu concluir o curso e repetir uma coisa que já existe, eu sofri muito, primeiro, para arrumar orientador, sofri muito durante a pesquisa, durante tudo, inscrevi TCC praticamente sozinha nessa pandemia, mas falei, e aí eu vejo outros colegas que estão fazendo sobre um tema de matemática pura e assim, tanta coisa boa para pesquisar no território, então assim, às vezes até me entristeço com isso, porque sempre motivo, quando tinha evento sempre chamava, ó, vamos, eu ajudo e tal, mas eu não sinto assim essa preocupação por parte da maioria. Tem um ou outro que, tipo, está também nessa caminhada semelhante à minha, mas no geral eu não percebo isso, sabe? Entendi. E me diz uma coisa, tu falou no começo que inclusive a tua colega desistiu, né, porque não era o que ela esperava, eu queria entender o que é que tu acha que poderia ter no curso que seria interessante e acrescentaria na sua prática lá no território, assim, o que é que ficou faltando nesse percurso que tu acha de formação docente? Eu acredito que, assim, por ser um curso de licenciatura, eu esperava algo mais dinâmico, digamos, não só em relação à temática, mas em relação ao geral. Eu fiz o normal médio também, né, que é o antigo magistério, então, assim, eu tinha essa visão, assim, porque o curso do normal médio, ele tinha muito essa visão de preparar para a questão de sala de aula, de diferentes metodologias e tudo mais. E aí, eu esperava isso do curso, nesse sentido de preparar, de fato, para a sala de aula. E aí, é um curso que ele é muito mais, foca muito mais nas cadeiras de matemática pura do que na questão didática, pedagógica. Então, a primeira coisa é isso. E aí, por exemplo, tem alguns momentos que eu acho que dava para os professores citarem a questão da matemática indígena, mas não sei o motivo do porquê não citarem. Por exemplo, eu tive duas cadeiras que falavam que eram sobre as leis da educação. Então, foram dois períodos estudando o LDB, estudando o Base Nacional, estudando o Projeto Político e em nenhum momento a questão da educação escolar indígena foi citada. Nem, por exemplo, na LDB dizer que tem lá um artigo falando de repente eu relatar por exemplo, poderia citar o artigo e eu poderia, por exemplo, relatar a experiência dentro do território, como acontecia de fato, se acontecia, como se dava. Nesse sentido, assim, acho que são coisas que são possíveis fazer dentro das próprias disciplinas que já existem, dentro das próprias discussões e que muitas vezes é deixado de lado. Entendi. João, tu comentou que na tua trajetória também existia uma ausência da temática indígena na tua formação com o professor de educação física e eu queria entender na tua prática lá no campo de Garanhuns como foi que tu começou a perceber que existia um déficit aí, que tinha alguma coisa que não tinha sido passada nessa formação e que você precisava correr atrás na relação com o ensino para indígenas. Felipe e demais colegas tem uma coisa que é muito importante que o Felipe o outro colega Felipe também falou que a Marcela também trouxe que diz respeito a essa ausência de relação entre a formação inicial e o mundo concreto das pessoas. Eu me informei como você disse aí e como eu tinha afirmado anteriormente na Universidade de Pernambuco lá no Recife eu não sou indígena eu cresci apartado de qualquer discussão a esse respeito e também na Universidade eu não tive acesso a isso. Eu sou mestre em Educação Física e a primeira vez que eu tive uma disciplina cuja discussão procurava tratar minimamente sobre uma relação de Educação Física com as questões relacionadas às temáticas indígenas ainda que de forma atravessada foi no mestrado numa disciplina chamada Jogo e Cultura. Antes disso eu tinha uma outra aula com uma professora que inclusive participou de um encontro de povos indígenas lá no Campos Pesqueira que foi a professora Vânia Fialho que é uma antropóloga muito importante no nosso estado de Pernambuco e que ela sempre foi muito ferrenha na discussão dos povos indígenas mas eu já percebia isso que Marcela fala na matemática isso que o Felipe fala na geografia eu também experimentei na educação física não se tinha uma discussão a respeito dos povos indígenas e de outros povos ainda que na discussão sobre as questões da legalidade não se abordava essa questão então eu me formei de maneira alheia a qualquer situação aí quando você me pergunta como é que o IFPM me despertou para essas situações foi tanto em função do lugar institucional que o Instituto Federal do Pernambuco ocupa Marcela falou aí das ações do Campos Garanhuns e também das ações do Campos Fesqueira mas a gente percebe que é uma preocupação institucional geral nesse movimento de analisar como a gente pode enquanto instituição não fazer uma inclusão pela inclusão mas se aproximar de onde o Brasil se constitui o Brasil não é constituído apenas por aquelas pessoas que a gente vai tratar com pessoas da cidade a gente vai tratar tem que entender o lugar do Brasil concreto então o Instituto Federal acabou me empurrando para isso Felipe eu também fui empurrado muito porque aqui em Garanhuns infelizmente nós temos um cenário de preconceito contra povos originários um cenário de preconceito explícito que é que é disfarçado de brincadeira né por muitas vezes eu lidei aqui no Campos Garanhuns com estudantes minimizando o lugar do outro fazendo piada com o colega e na hora de fazer uma piada apenas para título de ilustração um menino chamou de feio o outro olha para ele e diz ah cala a boca seu indígena isso uma vez gerou um problema sério comigo porque eu peguei o menino pelo braço levei ele na CAI disse que isso era inadmissível aí o menino mas ele aceita se ele aceita o problema não é dele o problema é meu e o problema é seu também porque você está fazendo isso se ele aceita é porque a instituição aceita mas eu não aceito então a gente vai ter que resolver isso gerou uma revolução enorme para a senhora de mim mas ao mesmo tempo abriu a minha cabeça para a necessidade de se ainda que o instituto federal seja uma instituição preocupada ainda que a gente tenha pessoas como a Edivânia que é uma indigenista dentro do Campos e que se preocupa tanto com essas ações e se ainda nesse contexto a gente observa esse tipo de situação é porque a educação do Instituto Federal do Pernambuco por mais que se proponha uma educação libertadora e uma educação propositiva para entender esse lugar do Brasil real a gente ainda falta com algumas coisas a gente ainda minimiza muitas coisas aí eu eu tenho tentado sabe nesse movimento de diante da percepção de como os estudantes ainda naturalizam tanta coisa tentar tratar os conteúdos na educação física eu tenho que ser real com vocês aqui eu não faço um tratamento contínuo das questões eu procuro fazer com que o estudante entenda o lugar da disciplina da educação física como parte de como parte de um macabouço teórico que fará com que o estudante possa entender o lugar da vida humana e isso perpassa pelo entendimento do lugar dos povos originários os indígenas os afro-brasileiros e toda e toda aquilo a massa populacional que compõe o Brasil enquanto etnias e ao mesmo tempo como a educação física poderá permitir com que você desenvolva um conhecimento que possibilitará com que você observe os outros seres humanos e a vida em sociedade para além de uma dimensão como a Marcela falou aí tecnicista apenas olhando o lugar da educação física isolado não isso não dá a gente não pode tratar um conteúdo um conhecimento de uma disciplina de forma isolada toda e qualquer disciplina na escola só se justifica à medida em que a gente propõe que o seu conhecimento tenha uma visão de conjunto sobre as coisas da sociedade então a gente procura fazer esse tratamento mas isso se deu eu posso dizer a você Felipe depois da minha formação foi a força porque se fosse por aquilo que eu aprendi na minha formação inicial apenas eu não daria conta e assim como conseguir garantir que a perspectiva a perspectiva indígena dos povos originários ela esteja presente nessa visão de mundo na prática ali dentro da cadeira dentro do ensino dentro da disciplina que você está dando já que não houve essa formação prévia como é que como é que se faz assim minha pergunta é como é que se faz para conseguir suprir esse déficit está entendendo através da escuta com estudantes como é que como é que se deu esse processo que você falou que foi a força e como é que se dá na prática da sala de aula essa introdução dessa perspectiva então Felipe se deu em momentos como esse que a gente está tendo agora eu como você falou na escuta eu vejo uma estudante como o Marcelo uma estudante brilhante uma estudante que se preocupa com a causa dela que reclama com muita razão o esquecimento e o apagamento das populações indígenas no Brasil e aí traz a realidade dela de pesqueiro eu vejo muitos estudantes indígenas no campo também afirmando esse esquecimento e aí o que é que eu faço Felipe no começo é muita tentativa e erro infelizmente é isso porque a falta de uma formação qualificada para você poder abordar as questões por mais que tenha a questão legal por mais que haja o documento você pela falta de um de um movimento inicial que faça com que você se sensibilize para a análise mais aprofundada sobre as questões faz com que você dê umas patinadas mas aí eu tenho tentado estudar fazer leitura de artigos pegar artigos que dentro da educação física discutem por exemplo questões do tradicional dos povos tradicionais e aí uma parte da educação física muito importante para entender isso que é a temática do jogo porque nós temos jogos tradicionais e jogos autóctones que são duas formas de compreensão que se relacionam tanto com a temporalidade quanto com a raiz cultural de determinadas situações e aí eu faço uma discussão com os estudantes para que a gente possa encurtar a resposta a respeito da questão que você disse mas como tratar isso a gente procura tratar de forma lúdica mas sem ser desrespeitoso por exemplo eu abordo uma questão o que é identidade para você identidade é o que lhe constitui e o que é o lugar por exemplo do branco em relação ao não branco porque vocês sabem que existem isso né pessoal aí eu explico para os estudantes como a gente pode a partir do jogo do jogo e da diversão entender a forma como a população indígena a população quilombola e outras entendem o lugar da ludicidade enquanto expressão da sua cultura uma situação que acontece que eu mostro muito para eles quando eu estou tratando essa situação são os jogos mundiais indígenas que acontece que até o governo Lula e o governo Dilma principalmente tinha um investimento muito grande naquilo há uma controvérsia entre alguns povos indígenas que eu via já no tempo da minha graduação uma vez ou outra que se dizia que muito ali era encenação mas muito também tinha uma coisa importante e aí eles conseguiam perceber as diferenças na forma os estudantes aqui no IADPEC conseguiam compreender a diferença entre a forma como nós não indígenas lidamos com a ludicidade como lidamos com a competição em relação a esses povos em relação a forma como esses povos não apenas do Brasil tratam a questão daquele momento como um momento de consagração da unidade entre seres humanos que na sua diferença conseguem compreender a relação entre um e outro enquanto povo o respeito entre si a dimensão da diversão e da competição como algo para além de eu quero destruir você não não se trata disso eu só jogo se você estiver junto comigo então a relação de respeito entre um e outro sem idealizações as pessoas jogam nos jogos mundiais indígenas o cara vem da Nova Zelândia para disputar aqui não é para perder mas ele também vem aqui para discutir o que é ser um povo maori lá na Nova Zelândia discutir a noção que o povo branco tem a respeito de um aborígene então eles tem que a gente tem que fazer essa discussão com os estudantes inclusive para eles entenderem que não é apenas no Brasil que existem povos indígenas o que muitas vezes acho que eu já vi Marcela falar sobre isso em rede social que a gente pega olha para todo mundo e chama de índio não tem um índio a gente tem diversas etnias no Brasil eu não sei falar sobre isso mas a gente percebe um olhar com um pouquinho de mais de boa vontade a gente consegue perceber que só no Brasil a gente tem diversas centenas de etnias indígenas então imagina no mundo então tem estudante que não consegue perceber que nos Estados Unidos existem indígenas isso é muito grave então a gente tem que fazer com que o estudante possa entender que a causa indígena não é uma causa apenas nossa que no nosso contexto se faz presente mas que toda a humanidade também tem e que existem problemas históricos na constituição dessa identidade então nós temos o papel central nesse contexto e aí nesse momento de pandemia em que a gente vê o povo indígena sendo massacrado de forma muito pesada nesse contexto da pandemia do Covid-19 aí que se faz mais presente ainda e aí que a gente acaba tratando um pouco mais com um pouco mais de tempo pedagógico para falar aborda com diversos pontos de vista faz com que a gente possa refletir a respeito do assunto eu não sei se consegui responder a sua pergunta mas se for o caso a gente traz mais pontos aí para você era bem isso mesmo que eu estava procurando entender tentar visualizar como é que como é que acontecia essa inserção da perspectiva na prática e aí tu falou uma coisa muito interessante que eu achei que é essa que é uma questão de tentativa e erro como não existe essa formação não existe uma preocupação com isso da maneira geral na formação docente acaba que as coisas vão se dando na prática e aí eu queria entender na tua prática Felipe de sala de aula também o que é que já teve de experiência nesse sentido como é que tu costuma trabalhar essa temática eu acho que fica essa pergunta sempre como virar esse jogo da nossa formação das ausências da nossa formação e aí eu quero dizer que essa minha curta experiência ela é com especialmente com estudantes de ensino médio e especialmente com os primeiros anos então eu concentrei minhas aulas eu tive nos últimos anos 11 turmas de primeiros anos que é um conteúdo que é muito voltado para os ambientes naturais para os processos naturais para os impactos ambientais e no livro didático dos materiais que a gente tem disponíveis oficialmente há uma ausência dos sujeitos que produzem essas naturezas e há uma ausência maior ainda do aparecimento do sujeito indígena então o que é que eu me pergunto quando eu estou diante de uma situação dessa eu primeiro que eu tenho que estudar eu não tenho mais desculpa para não estudar e aí me perguntam onde é que estão as geografias indígenas é por esse caminho que eu tento ir e aí eu vou descobrindo e vou apresentando e vou discutindo com os estudantes e aí eu vou percebendo por exemplo que os povos indígenas historicamente para a gente sair daquela noção do indígena como o bom selvagem que vivia num paraíso de uma natureza intocada eu começo a perceber que o indígena ele é um sempre foi um grande produtor de espaço produtor de floresta produtor de relevo então aí tem os grandes terraços os dutos que eram produzidos pelos povos indinos a floresta amazônica e a mata atlântica pré-coloniais elas já são fruto de uma intensa ação indígena ação milenar os indígenas produzem solo a terra preta de índio é um dos solos mais férteis que a gente tem conhecimento no mundo inteiro ele é estudado pela Embrapa tentativa de reproduzir esse solo ele está lá amplamente presente na Amazônia é um solo indígena numa região de solos pobres e é um dos solos mais férteis e por aí vai e aí eu acho que eu penso assim em visibilizar essas geografias mostrar que essa intensação indígena ela resultava numa preservação da integridade dos ecossistemas então é um pouco isso sabe e assim nomear também Felipe eu acho que nomear é muito importante porque às vezes a gente vê alguns nomes parece que essas coisas que eu estou falando são coisas do passado sendo que quando a gente vê alguns nomes agroecologia permacultura agrofloresta eu posso chamar isso de agricultura de índio eu posso chamar isso de agricultura de caboclo de agricultura de quilombo como o quilombola nego bispo ele traz então é presente isso é o seminário de agroecologia que a gente está fazendo que a gente tem que dizer que a gente está falando de uma agricultura indígena seja feita dentro ou fora desse território mas temos que colocar aí essa questão indígena como uma questão presente e futuro o indígena é presente e é futuro e aí assim tem outros exemplos né quando eu falar da evolução do planeta Terra está lá no livro didático isso e aí o livro vai trazer a ideia do Big Bang a ideia dessa formação de bilhões de anos só que a gente tem que entender que nossos estudantes eles estão ali com uma tradição cristã em sua maioria né uma tradição que vai muitas vezes contrastar isso que está vendo ali essa visão científica com as suas crenças criacionistas cristãs e aí sabendo disso um exemplo que eu achei muito interessante que tem funcionado ao longo dos anos é por exemplo se eles têm essa visão de que o mundo foi criado em sete dias eu vou levar uma cosmovisão Yorubá também eu vou levar uma cosmovisão Tupi ou de outros indígenas né norte-americanos e aí botando isso no meio provocando mesmo né de que existe várias narrativas né além da narrativa científica e da narrativa cristã isso dá uma discussão bem interessante sobre essa pluralidade de visões de mundo sobre conhecimento científico e crenças religiosas né visões transcendentais sobre a possibilidade de convivência entre esses conhecimentos enfim eu tenho falado muito assim meus estudantes né são sobretudo estudantes não indígenas né no campus Belo Jardim a tá a gente não tem um cenário de quem são os estudantes indígenas então isso já é uma coisa que falta aí eu fico pensando quando Marcela traz essas essas demandas dela eu fico pensando que muito provavelmente eu estou nesse conjunto de professores que não conseguiria atender as demandas dela porque é uma questão até questão bem estrutural isso que Marcela traz a gente não tem professores indígenas né essa minha experiência está focada aí nesse conjunto de estudantes de ensino médio maioria não indígenas embora eu tenha ciência também que tem indígena aí que a gente desconhece tem tem estudante que mora no bairro Chucuru de Pesqueira e que eu não vou saber que esse indígena é que esse estudante é necessariamente indígena é precisa eu acho que a gente precisa evoluir nesse sentido do próprio conhecimento desse cenário para campes como o nosso Belo Jardim que não é pesqueira nem é garanhuns né em termos de população de estudantes indígenas é outra experiência Felipe que eu tenho pensado assim é trazer as vozes indígenas não é da voz indígena né disso que eu estou falando é trazer a escuta compartilhar essa escuta desses povos e pessoas indígenas que estão falando aí há muito tempo que tem muito material acessível se eu quero falar dos sentidos da natureza de Davi Copenhau de Cacique Raoni de Cacique Chicão de Dona Zenilda sobre qualquer tema na verdade a gente pode trazer essas pessoas tem uma uma das aulas que eu trago a fala de uma senadora do PSL que ela questiona porque os indígenas são miseráveis se eles têm 13% das terras enquanto a agricultura no caso do agronegócio só tem 7% e aí eu coloco essa fala interrompo no final da fala dela e começa um debate e aí tem alguns estudantes que vão se seduzir por essa ideia que ela apresentou de que é preciso integrar o índio o indígena para tirá-lo da miséria e outra parte vai começar a perceber as falácias desse discurso vai questionar se 13% é muito mesmo se os indígenas antes tinham 100% e se tem muitos indígenas que estão sem seu território demarcados estão na beira da estrada então isso possibilita essa discussão sabe e quando a gente termina essa discussão eu coloco a fala de Sônia Guajajara respondendo a esse discurso e aí é uma aula né é uma aula ela destrói é uma e eu acho que é um caminho da sensibilização se esses estudantes não percebem a presença indígena e não escutam as vozes indígenas eu acho que esse é um caminho para essa escuta a inteligência de Sônia Guajajara de todas as pessoas que eu sentei ela é inegável então você escutando você vai se seduzir por aquela fala você vai se convencer do que está sendo dito massa que massa muito interessante ouvindo vocês eu fico pensando que que a questão ela meio que ela toma dois rumos ela se divide um pouco em duas questões uma é primeiro como a gente como a gente abraça como enquanto estruturalmente né o ensino público ele abraça os indígenas como é que ele insere isso insere essa cultura insere ele quanto sujeito ali mesmo quanto presença quanto aluno né e também o outro lado dessa questão é como a cultura e a perspectiva indígena ela vai repassar e atravessar todo o conhecimento que é repassado ali né seja para indígenas quanto para não indígenas também né para todo tipo de estudante vai estar na base da formação daquela instituição e aí nesse sentido eu fico curioso para escutar a Mirelle assim a partir dessa perspectiva de estudante não indígena como isso é presente ou não dentro da da trajetória dela no IEF principalmente assim queria ouvir um pouco também dessa sua experiência no intercâmbio Mirelle se existia alguma diferença dentro dessa dessa base de conhecimento se era mais atravessado ou não pelas questões indígenas sabendo assim que a Universidade Guarani tem um foco maior nisso bom assim em relação a minha trajetória dentro do do IFPE eu fui muito feliz em ter disciplinas que abordavam a temática indígena na sua emenda eu tinha eu tenho e tive professores muito comprometidos com essa com essa temática a exemplo do professor Marcos Valença a professora Nielsa a professora Emely que vem trazendo vem discutindo essa temática indígena e vem abrindo nossos olhos para para essa questão da luta do movimento dos direitos e e tudo mais como o meu curso ele é de gestão ambiental ele é um curso tecnólogo inicialmente que você pode pensar que diferente da licenciatura de de Marcela a gente não tem uma prática docente e tudo mais então a gente não teria certas disciplinas pedagógicas em nosso curso sendo que nós trabalhamos também com educação ambiental educação no campo então a gente acaba tendo o segundo módulo todo voltado para educação então nesse módulo a gente teve tanto a disciplina de procedimentos pedagógicos a gente teve também a disciplina de estratégias de educação ambiental tivemos o projeto interdisciplinar de educação ambiental então nessas disciplinas os professores eles sempre articulam outros outros temas que não são muito debatidos é pelo pela educação mais formal engessada e etc então os professores eles vem trazendo outras epistemologias outras cosmovisões outros outras populações que podem ser atendidas pela educação ambiental e vem trazendo essas outras metodologias metodologias mais ativas para trabalhar com essas populações específicas então a gente vem trabalhando vem estudando procedimentos interdisciplinares procedimentos transdisciplinares para estar passando a questão da educação ambiental e está se embasando também no nos povos indígenas nos povos perombolas nessas populações tradicionais que são expertes em educação ambiental digamos assim porque é é algo que eu acho bastante interessante é que não basta você estar passando conhecimento ocidental para os estudantes mas você também está buscando bases de outros tipos de conhecimentos de outras epistemologias para estar passando também e eu sou muito grata aos professores por isso onde a gente vem estar buscando esses povos esses conhecimentos e está alinhando está fazendo essa conversa entre o que é tradicional e o que é científico e está a partir disso produzindo um novo tipo de conhecimento e é isso que eu posso estar observando com esses professores dentro do meu curso e eu sou muito grata a eles a isso foi estimulado também assim dentro do curso de gestão ambiental a participar de alguns eventos que o IFPL ele vem vem promovendo a exemplo do próprio bioindígena a exemplo do seminário de agroecologia em 2019 aconteceu lá em território chucuru eu tive o prazer de participar de conhecer assim né inicialmente e pra mim foi muito foi muito gratificante porque é algo que faltou em minha formação anterior eu sou assistente social de primeira formação e que nessa segunda formação dentro do IFPL eu tive a chance de debater temas que deveriam ter sido debatidos antes da minha primeira graduação mas que não foram e o IFPL ele é muito muito compromissado nesse sentido são passos que estão sendo dados como como a própria Marcela disse como os demais os demais participantes disseram são passos que o IFPL está dando em direção a uma educação mais justa mais equitativa e que alcance não só os estudantes do centro do Recife que não alcance somente aquele velho conhecimento ocidental formal mas que também vem alcançando outros conhecimentos e que o IFPL vem absorvendo isso também porque não basta o IFPS se posicionar como uma universidade que passa somente um conhecimento branco ocidental engessado é preciso que o IFPL também se comprometa com esses com esses povos que são a base da nossa sociedade em relação a isso em 2019 o IFPL ele promoveu o intercâmbio para a Bolívia na Universidade Indígena Boliviana Unibol Guarani eu participei da seleção felizmente eu fui fui agraciada com essa com essa oportunidade e eu fui para a Unibol Guarani passei dois meses lá na universidade dentro da comunidade indígena e para mim foi uma realidade totalmente diferente sair daqui do Recife da educação do Recife e ir para uma zona do interior viver em uma comunidade indígena algo que eu nunca teria imaginado e é muito interessante você ver as nuances e as mudanças da prática pedagógica dessas duas instituições por se tratar de uma universidade puramente indígena onde todos os professores eles são indígenas onde os estudantes são indígenas então você vê uma prática pedagógica diferenciada por exemplo lá tem tem muita importância o conhecimento tradicional os líderes as autoridades indígenas os os chefes de povos os chefes de de comunidades eles têm voz dentro da da diretoria da da universidade então a diretoria ela é formada pelo reitor é formada por alguns outros representantes de cursos os diretores de curso e tal que serão os nossos coordenadores e também por representantes autoridades da comunidade indígena porque dentro do do projeto pedagógico deles é obrigatório alinhar o conhecimento científico com o conhecimento tradicional então tudo que é produzido dentro da universidade é repassado para a comunidade seja através de projetos de extensão seja através dos TCCs deles sejam através de feiras de ciências então são diversas formas que a universidade ela vem criando estratégias para estar divulgando o conhecimento produzido pelos estudantes e professores indígenas então é uma coisa que eu achei bastante interessante que eu acho que o IFL poderia estar incorporando também que são esses próprios estudantes indígenas de licenciaturas que estão sendo formados dentro do IFPE e que o IFPE deveria estar absorvendo esses próprios esses próprios concluintes esses próprios estudantes e está e está sempre renovando os seus os seus modelos metodológicos para estar trazendo essa visão também não somente do do professor do estudante não indígena sobre o que ele pensa sobre o que ele pesquisa ser a realidade indígena mas trazendo o próprio indígena o próprio a própria pessoa ali do povo para estar ocupando esse espaço de docente para estar ocupando esse espaço administrativo de diretor de de proeste de propesc e etc para estar ali gerindo também e estar fazendo esse como é que eu poderia dizer essa troca de conhecimentos também né está articulando não somente o não indígena com o indígena então seria mais nesse nesse sentido também parece quanto tempo lá na Unibol eu passei dois meses mas que pareceu um ano que massa isso foi quando eu fui no finalzinho de outubro eu fui metade de outubro de 2019 voltei metade de dezembro de 2019 que ótimo passei dois meses lá executando um projeto projeto de extensão que no caso a minha pesquisa foi justamente sobre saúde ambiental no no campus então eu pude estar observando como se dá saúde ambiental lá dentro do campus e analisando tanto conhecimentos tradicionais como conhecimentos científicos como eles têm articulado isso para promover a saúde ambiental e eles têm feito um trabalho bastante interessante tanto com o reaproveitamento de águas residuárias com com questão de de resíduos sólidos também então é uma coisa bastante interessante também que o IFPE poderia estar fazendo o mesmo aqui articulando comunidade e universidade que massa que você vai ver bem interessante mesmo super rica e te ouvindo falar eu me pergunto assim o que é que quais seriam assim as alternativas por exemplo que já passaram pela tua cabeça Marcela para a gente suprir um pouco essa distância né estreitar um pouco assim o campus pesqueira por exemplo está lá inserido próximo dos povos do território do povo chukuru quais seriam as possibilidades da gente conseguir estreitar essas relações e garantir que uma verdadeira inclusão assim tu já pensou sobre isso o que é que vem na tua mente assim sim a gente já fez algumas discussões enquanto estudantes e até de forma superficial com a própria direção que é super aberta a professora Valdemir é super aberta as questões acredito que a primeira e a que mais me incomoda nessa questão mesmo dos PPCs dos cursos eu acho que tem que se pensar em alguma forma de trazer essa abordagem o curso de enfermagem conseguiu acho que há dois anos atrás inseri já dentro de uma disciplina inseri a temática dentro da emenda de uma disciplina então acho que os demais cursos também iniciar fazendo isso porque de certa forma vai acabar fazendo essa aproximação acredito que também observando agora as falas de João Paulo de Felipe eu acompanho João Paulo nas redes fico até babando ele dizendo que queria ser aluna dele porque fico vendo de fato as metodologias que ele utiliza em sala então acho que seria interessante essa troca entre os próprios professores professor Marcos Valencia que Mireille citou eu conheço uma vez ou outra ele está conversando comigo me convidando para o evento essas coisas e realmente ele aborda a temática e se dedica a isso então acredito que o próprio IFPE fazer essa troca entre esses próprios professores onde os que já têm experiência mostrando que é possível acredito que despertaria também nesse sentido e acredito que esse caminho que tem seguido a gente tem avançado muito como eu já falei a gente precisa reconhecer isso também o IFPE enquanto instituição tem avançado muito nesse sentido dessas relações com os povos tradicionais e a gente não pode deixar que essas relações elas se percam seguir nessa trilha e sobretudo manter o diálogo com os povos com as lideranças escutar as demandas porque a partir desse diálogo essas construções elas vão surgindo assim como surgiu aqui através das inquietações a gente veio construindo então acredito que o caminho é seguir acho que a gente não pode se acomodar de que está tudo bem está perfeito o IFPE oferece cota no vestibular dá a condição para você estar lá dentro mas precisa dar a condição para que você se forme esteja apto a atuar dentro do seu território que você tenha essa visão de mundo e não só aquela de terminar um curso técnico ou superior e ser um profissional daquela área de uma forma muito seca muito superficial sem se deter ao mundo que está ali à sua volta então acredito que são esses caminhos são próximos passos que a gente precisa trilhar eu estou saindo agora e eu fiz muita cobrança dos estudantes que ficam porque como eu falei alguns acho que eles se sentem acomodados na condição e uma coisa que quando eu estive dentro do IF esse período uma coisa que eu me preocupei também não foi só com terminar o meu curso e ter um diploma mas eu sempre me preocupei também com a comunidade com os outros jovens da comunidade de pensar estratégias de como eles poderiam estar adentrando dentro do instituto e aí acho que foi nesse sentido que avançamos muito porque eram as prioridades então já que a gente conseguiu abrir essas portas precisamos agora avançar ainda mais nesse sentido e eu acredito que é possível é muito possível a gente tem experiências a gente tem excelentes profissionais eu não tenho dúvida disso acho que só falta mesmo alguém cutucar dar aquele empurrãozinha ela chamada olha vamos fazer e tal e eu acredito que também tem pessoas aí João Paulo é um dos que pode estar fazendo isso a Edvânia que sempre está aí na luta tanto os professores então acho que os caminhos a ser trilhados são esses daqui para frente destacando também aqui que tinha uma tinha ou tem eu acho uma especialização voltada para apostas tradicionais sendo discutida eu não sei como se encontra nesse período de pandemia como ficou as discussões porque eu iniciei participando das discussões mas devido a muita coisa que eu estava envolvida e também essa questão de fim de curso eu acabei me desligando da comissão mas já é um passo desses acredito que a gente está perguntando como fazer acredito que é um passo muito importante se essa especialização de fato conseguir sair e ela estava sendo pensada junto com os povos tradicionais os povos tradicionais estavam participando da formulação do PPC do curso então assim é um avanço grande considero um grande avanço e também assim eu já ouvi por bastidores alguns cursos mesmo voltado para a questão dos povos tradicionais pensando mais na realidade deles então acredito que a gente está caminhando para isso e estamos no caminho certo massa eu acho que a grande chave agora talvez seja como pensar em como multiplicar iniciativas de sala de aula como a de Felipe como a de João Paulo que trouxeram aqui como exemplo e pensar em estratégias de transformar isso numa prática institucional e não individual né João Paulo acho que o caminho é por aí mais ou menos o que é que tu acha disso sim eu penso eu penso nesse contexto mesmo que a Marcela está trazendo né para mim é de muita alegria quando eu escuto uma pessoa que nunca foi minha estudante que nunca esteve comigo em sala de aula e sendo uma pessoa como a Marcela fala que eu gostaria de ter sido a minha aluna é um sinal de que se eu não sou o melhor professor do mundo eu estou pelo menos tentando chegar no caminho certo não consigo acreditar que eu cheguei nele porque eu não posso fazer um balanço da minha carreira que é muito curta assim como a do Felipe eu sou professor do Instituto Federal há quatro anos e assim mas assim eu acho que passa por isso sabe o que Marcela trouxe a palavra do culto cão é tem que ter um movimento institucional mesmo da gente fazer uma um movimento de aproximação mesmo de sensibilização eu Felipe eu me permiti na verdade eu me permiti sensibilizar por muitas coisas que o IFPE fazem só que ainda estamos em um caminho em um momento de estruturação dessas coisas a gente está tendo aí como a Marcela falou essa especialização que está para ser aprovada foi aprovada pelo CONSUP e aí é uma especialização voltada para a discussão intercultural indígena quilombola ou seja ela trata ela transgencia o debate para discussão de determinadas situações nos povos ela ensina você a tratar a pedagogizar os conhecimentos voltados para a realidade dos povos indígenas quilombola os povos ciganos enfim os povos que fazem parte da nossa realidade então como é que a gente faz uma especialização como essa a gente vê que o IFPE procurou fazer um movimento muito importante que foi chamar as pessoas que fazem parte desses grupos sociais para discutir essa especialização porque poderia simplesmente chamar um grupo de notáveis e botar para conversar mas não o IFPE fez um movimento de procurar quem está lá quem está lá nos lugares para que aquela percepção que aquela pessoa tem na sua vida enquanto liderança daquele contexto populacional possa se fazer presente aí eu acho assim que tem que ser Felipe um movimento que parta muito de nós professores nós professores nós servidores precisamos estar atentos à missão do IFPE dentro da institucionalidade sabe nós não podemos e eu digo não podemos mesmo e é independente de cenário político adverso ou não ficar apenas no nosso lugar de ser professor que dá aula de educação física ensinando menino sobre o esporte o jogo a luta a ginástica e tchau não da mesma forma como o como o Felipe aí falou né a gente tem que construir uma geografia considerando a a geografia indígena a geografia dos outros povos então como esses povos eles nos permitem observar o lugar dos componentes curriculares que nós estamos à frente e aí eu vi uma coisa muito importante na fala do Felipe que nesse respeito que acabou me trazendo à tona né muitas vezes quando a gente está lidando com um conteúdo ou com uma abordagem de conteúdo né nessa no campo da discussão sobre os nossos povos originários a gente usa uma palavra que é errada que é precisamos resgatar determinadas situações precisamos resgatar a importância do debate indígena não gente a gente não precisa resgatar nada porque quando a gente trata do resgate a gente acaba querendo fazer uma discussão idealizada da vida das pessoas muitas vezes quando a gente vê a vida de uma pessoa de uma pessoa que é que é uma indígena ou uma indígena nos contextos em que se vive hoje a gente quando fala em resgatar cultura a gente está olhando para a cultura do outro com os nossos olhos e dizendo que tem que ser do jeito que a gente acha que é e aí muitas vezes esse jeito que a gente acha que é é uma concepção em que aquela pessoa não tem que ter acesso a nada não a função do IFPE inclusive não é resgatar nada é dar voz a essas pessoas possibilitar nem dar voz porque voz elas têm eu cometi um erro agora mas possibilitar com que a voz dessas pessoas sejam ouvidas pelas nossas instituições e aí a função do Instituto Federal enquanto uma casa de educação que não se preocupa apenas com a transmissão de conteúdos intramuros é observar esse lugar dessas pessoas que vêm de fora e entender o lugar delas aqui dentro de nós comentando a fala de João Paulo quando ele fala sobre quando a gente fala sobre a especialização e aí eu cito que estava sendo construída em coletivo com as comunidades tradicionais e ele reforça na primeira reunião da especialização nem reunião foi uma reunião mas não foi voltada para a especialização foi ainda na gestão de Anália e aí ela fez o convite a Edivane e o professor Zé Carlos que na época era diretor do campus Garanhuns porque era um campus que abordava muito a temática e do campus pesqueira foi o professor Valdemir e ela me convidou enquanto estudante então assim nessa reunião que a gente teve outras discussões ela trouxe a proposta da especialização e o PPC ele estava praticamente pronto sendo que essa especialização ela era parecida com uma que foi oferecida pelo IEF Sertão e algumas pessoas aqui da comunidade fizeram essa do IEF Sertão e relatavam justamente essa dificuldade que eu relatei que o João Paulo relatou de ser uma especialização ofertada para apóstolos tradicionais que não abordava a temática de uma forma que fosse contribuir na prática dessas pessoas então eu falei isso para a Anália na época disse ó a proposta ela é magnífica porém eu acho que o projeto Paraguas do curso ele tem que ser adequado à realidade e aí ela se abriu para essa proposta e aí como sugestão como eu disse no início eu estava mas aí eu repassei a demanda para uma pessoa daqui que fazia parte do conselho de professores indígenas de Pernambuco que já tem tido uma experiência com a outra especialização do IEF Sertão e que poderia ver os pontos a melhorar então assim quando o João Paulo fala essa parte de escutar de construir com os postos tradicionais porque estava pronto poderia simplesmente o IEF ter aberto o edital para a especialização e ia estar acontecendo mas teve essa preocupação esse olhar de ouvir os postos tradicionais e as necessidades de fato para essa especialização então assim eu considero isso uma coisa assim ímpar uma atitude ímpar do IFPE nesse sentido de dialogar de fato com os povos e acho que o caminho é esse Massa é interessante eu ouvi assim como na verdade as coisas parecem ser um pouco mais simples do que parece na busca pelo caminho não tem nenhum grande mistério essa coisa da escuta do pensamento estratégico institucional para além das iniciativas práticas dos professores de sala de aula nesse vídeo eu queria entender assim tua opinião também em relação a isso como é que tu vê quais são as possibilidades dentro do IFPE da gente estar ampliando essa inclusão eu penso por onde Marcela João Paulo e Mirele também já falaram penso que da mesma forma que é a presença indígena nos nossos espaços elas dão um certo saculejo assim nas pessoas né então tem um exemplo aí do Abril Indígena de 2019 então três estudantes chucuru foram lá auditório lotado onze e meia da manhã que é a hora que o povo já está correndo para o refeitório mas todo mundo lá atento um jovem para jovem falando isso para mim já dá um já tem dado né um saculejo assim nas percepções dos nossos estudantes nas sensibilidades da mesma forma que isso tem acontecido né ou que também a gente tem tem tido a possibilidade de visitar os territórios né pisar no chão sagrado seja no na assembleia já fomos com ônibus de estudante seja no seminário de educação do campo que também foi feito em território chucuru por outro lado eu acho que a gente precisa também e aí estão sendo apontados alguns caminhos aqui pelos colegas se somar então nessa luta né entender os povos indígenas como povos de luta a gente não entra numa assembleia a assembleia é um momento de abertura desses povos para a gente temos que entender assim já teve momentos de de fechamento mesmo de conflitos muito mais exacerbados como estamos voltando a um período de extrema de extrema conflito né em cenário nacional e isso vai se revelar então a gente quando a gente entra penso assim quando a gente cria esses vínculos que estão sendo falados aqui a gente tem que entender que é um campo de luta é um campo de pessoas de guerreiros e guerreiras né acho que essa percepção tem que estar nas nossas tem que ter esses cuidados e agradeço aí então a Marcela eu acho que quando ela aponta para esse caminho de de confluência entre o que entre as demandas né e e e as lutas indígenas e também os nossos fazeres na na escola eu fico me coloco mesmo eu acho que a gente tem que servir né nós somos servidores e a gente tem que de alguma maneira servir a esses espaços a esses territórios a esses povos então onde onde puder acontecer essa confluência eu me coloco aí com todo cuidado claro porque é pior do que não falar sobre essa temática é falar besteira então eu acho que a gente também vai com com todos os cuidados mas é entendendo esse caminho aí como sendo o que melhor a gente pode fazer no nosso fazer como professor e para isso só mais um ponto que eu queria acrescentar que é preciso então fortalecer os instrumentos internos porque se é um campo de luta é um campo de luta interna também então eu saí do Neabi no ano passado não é porque eu quis sair do Neabi né é porque a direção fez um movimento de redefinição dos membros do Neabi sem passar pela pela convocação de um debate entre o nosso grupo que era um grupo bastante atuante né digo sem medo de errar um dos mais atuantes do IFPE e aí essa redefinição de equipe ela foi feita a revelia desse grupo que já se encontrava então eu preciso também de instrumentos que me protejam né nessa luta vamos falar assim acho que é isso é isso que eu teria a dizer valeu aí gente massa bem interessante e aí eu ouvindo vocês falando assim dessas perspectivas de as possibilidades de caminhos que a gente tem assim para seguir de luta eu fico pensando muito também assim como o que já tem né o que já conseguimos avançar até agora tem alguma reparação já de fato já é ainda que ainda que tenhamos muitos a crescer já tem a sua importância né e eu fico pensando nisso que a Mireille falou assim da trajetória dela que vem da formação em assistente social e que no IFPE que ela vai ter contato isso a partir dos professores e a partir do intercâmbio e eu queria ouvir um pouquinho Mireille assim de como isso fez diferença na tua trajetória assim de formação profissional mesmo qual a diferença que isso vai fazer para você enquanto profissional ter tido mesmo como um estudante não indígena ter tido contato direto com essa com esse atravessamento dessa perspectiva indígena mesmo antes do intercâmbio mas com os professores que você falou que tem uma cadeira específica sobre isso dentro da gestão ambiental e principalmente depois de ter vivido essa experiência lá na Bolívia né pensando assim qual profissional você é e quanto deve dar essa sua formação profissional a esse conhecimento né essa experiência com o IFPE como eu costumo dizer assim aos meus colegas aos meus professores ela mudou a minha perspectiva sobre sobre diversos pontos em relação a a temática indígena eu posso dizer que ela veio quebrar alguns paradigmas algumas coisas alguns velhos preconceitos que a gente tem eu não vou ser hipócrita aqui de dizer que a gente não tem preconceitos porque a nossa sociedade é formada com velhos preconceitos que são que são aprendidos desde a escola na escola no ensino médio a gente não tem um debate grande sobre a questão indígena a gente estuda os povos indígenas no descobrimento do Brasil depois parece que eles sumiram a gente não tem mais esse debate é como se fosse só uma mitologia então eu tinha esse incômodo dentro de mim porque eu via as reportagens eu acompanhava eu lia eu gosto de acompanhar essa questão da temática indígena e sentia falta disso na minha formação como é que eu assistente social poderia estar atuando dentro de um ambiente de saúde dentro da assistência social com a garantia de direitos e ser e em um momento ter um usuário indígena e eu não saber o que fazer eu não saber da sua realidade fazer digamos o encaminhamento errado e ele acabar perdendo o direito porque a minha formação foi precária então isso me incomodava e eu acabei migrando diário acabei indo pra gestão ambiental porque eu pensava que eu deveria complementar a minha formação e eu acabei me encontrando mais nesse curso por incrível que pareça os professores o próprio instituto em si os servidores que vem debatendo essa questão étnico-racial não somente do negro mas também do indígena e de comunidades tradicionais também quilombolas indígenas e etc isso veio abrindo a minha mente pra outras demandas outras lutas que muitas vezes são invisibilizadas pelas instituições de ensino muitas vezes a gente está mais acostumado a debater aquilo que a gente vive eu aqui no centro do Recife alguns também e tal que estão mais acostumados com essa vivência urbana com essa vivência de de alguns debates que a gente que é do do urbano não conhece do rural então a gente acaba às vezes ficando meio meio alienado do debate do MST do debate do da luta indígena do movimento quilombola então o IFPL veio abrir a minha mente não só a minha mas de diversos colegas também pra essa questão pra esses debates que acabaram emergindo na formação profissional então hoje eu sei que eu sou uma profissional mais capacitada pra estar debatendo esses outros temas pra estar debatendo novos direitos pra estar debatendo o acesso e a garantia de direitos desses povos e tá fazendo a minha parte dentro dessa luta essa luta indígena não é eu posso dizer que não é o meu lugar de fala eu não sou indígena eu não poderia aqui estar falando com tanta propriedade como a Marcela fala eu tô aqui mais pra admirar a fala dela e dos colegas que já estão nessa luta aí há bastante tempo mais do que eu então eu sou muito grata ao IFPE por isso e o que eu puder fazer pra na minha trajetória eu poder estar acompanhando e seguindo com com esses estudos e seguindo com essa luta eu vou estar fazendo e dentro do do que você perguntou em relação ao Unibol ela realmente mudou a minha vida mudou a minha perspectiva de educação também veio trazendo um novo modelo educacional uma nova metodologia ativa que vai estar incorporando o científico e o tradicional e que um conhecimento não subjuga o outro mas que eles conversam entre si trazendo um novo tipo de conhecimento isso que é o mais interessante você está vendo uma questão agroecológica dentro de uma disciplina de ecologia no meu curso é totalmente diferente de você estar lá no campo vendo como como um agricultor tradicional ele planta aquilo e ele bota a semente numa profundidade certa que vai germinar nem com muita água nem com pouca água então é um conhecimento que ele adquiriu e que foi repassado para ele por seus por seus pais por seus avós e que ele não precisou estar sentado numa cadeira de universidade para aprender isso coisas que muitas vezes eu tinha dificuldade de aprender porque era só leitura e que ele aprendeu na vivência então eu pude articular esse conhecimento teórico do IFPE com o prático da Unibol e isso acabou enriquecendo bastante a minha formação profissional tudo isso incluído com o debate da temática indígena que acabou abrindo a minha visão para diversos outros temas que massa muito bom muito bom ver isso ver esse relato da experiência queria agradecer muito muito mesmo a fala de cada um de vocês eu acho que foi muito rico a gente tem um documento aqui muito importante queria saudar mais uma vez com a Renanção sobre políticas inclusivas pela iniciativa eu acho que esse Abril Indígena a gente está fazendo Abril Indígena de 2021 mas vai ficar aí por um tempo para ser escutado e para que a gente possa estar sempre atentos atentos à questão indígena dentro da nossa instituição parabéns pela trajetória de vocês e obrigado por compartilhar elas aqui com a gente queria ouvir essa despedida de cada um Mirelle Bom gente depois desse debate tão rico eu queria somente agradecer ao convite agradecer a vocês a Marcela eu não conhecia ela mas eu já acompanhava um pouquinho da trajetória dela de outros eventos que ela sempre participa e eu achava bastante interessante e eu já tive essa oportunidade de conhecê-la muito prazer Marcela fico muito entusiasmada com esse teu debate e eu acho bastante interessante esse empenho que você tem em estar defendendo o seu povo defendendo a sua história e defendendo a sua identidade eu acho que isso é muito interessante fico muito feliz em conhecer o João e o Felipe também que são docentes que estão empenhados nessa luta aí também eu acho que se mais professores fossem assim eu acho que o IFPE decola não tem não tem limites entendeu eu acho que seria bastante interessante assim também estar pensando não só nos docentes mas também nos próprios docentes e estar fazendo uma capacitação com os outros professores estar reunindo aí uma equipe o Neab talvez estar pensando nisso eu não sei como o Neab funciona mas estar fazendo uma capacitação com os professores mesmo com essas temáticas que muitas vezes são invisibilizadas estar formando não só um núcleo de estudos mas capacitações periódicas que os professores pudessem estar sendo treinados metodologias mais ativas e procedimentos pedagógicos que fossem mais alternativas àquele velho conhecimento ocidental e que pudesse estar sendo pensado outras maneiras de fazer educação no Brasil entendeu e com novas temáticas e estar fugindo desses velhos conceitos já que a gente já está tão acostumado e está vendo novas coisas inclusive essa questão das comunidades tradicionais questões de MST questões de LGBTQIA+, todas essas outras questões também que são muito importantes e que muitas vezes são invisibilizadas dentro de uma instituição de ensino então eu sou muito grata a todos vocês e ao IFPE massa obrigado Mirelle e Marcela também agradecer pelo convite por terem lembrado de mim dizer que estou sempre à disposição agradecer também pelos elogios de Mirelle e assim acredito que é minha missão já que eu ocupo esses espaços poder fazer essa fala em relação ao meu povo acredito que para que eu ocupasse esses espaços antes de mim tivemos muitas percas e é missão e parabenizar o IFPE pelo evento pela continuidade do evento e o Abril Indígena sempre vindo inovando ano passado a gente foi o primeiro evento virtual do IFPE e esse ano esse primeiro modelo de podcast então deixar um abraço a todos vocês foi um prazer ter esse momento com vocês professor João Paulo mais uma vez pela primeira vez a gente trocando experiência em um evento mas já acompanho o Felipe não conhecia então assim agradecer e a vocês que pós pandemia o território está de portas abertas venham beber da fonte é isso obrigada obrigado Marcela João Paulo agradeço muito também a presença aqui alô Felipe Marcela Mirelli Felipe gostaria muito de agradecer a todos vocês a todas vocês pela oportunidade de conversar um momento de conversa como esse para além de expor para as outras pessoas aquilo que nós pensamos a respeito de um determinado assunto ele é muito importante porque ele demonstra a nossa identidade pedagógica enquanto professores para nós mesmos à medida em que você escuta um feedback reiterando a fala que eu fiz anteriormente a respeito de Marcela apontando um movimento de reconhecimento daquilo que eu faço para mim é muito importante a gente muitas vezes acaba se julgando nós nos julgamos em função de resultados apresentados em sala de aula em função de Enem em função de relação de ensino e aprendizagem focado no que a avaliação formal aponta mas esquecemos a avaliação informal quando eu digo informal é um contexto como esse de um estudante que nunca foi minha aluna reconhecer a importância daquilo que eu faço isso para mim não tem tamanho eu não posso mensurar isso e sobretudo não consigo agradecer da maneira merecida agradecer ao Instituto Federal de Pernambuco pela oportunidade de me de escuta é de suma importância a gente saber que estamos em uma instituição que nos dá apoio para que nós possamos ser professores mas antes de tudo pessoas melhores e esperar que nos próximos momentos nós possamos estar dentro de uma outra realidade e que possamos como o Marcelo disse poder beber das pontas uns dos outros poder fazer debates em loco trazendo aquilo que nós reconhecemos como importante na nossa formação na nossa prática na nossa vivência e no nosso desenvolvimento enquanto seres humanos e aí é isso gente muito obrigado por tudo pela oportunidade que vocês estão dando aí para a gente trocar essa ideia e que venham novos momentos de reafirmação dessa nossa identidade enquanto professores enquanto sujeitos institucionais preocupados com o atendimento à realidade de diversas pessoas obrigado mesmo valeu João Felipe até a próxima até mandar um abraço para todos e todas que viabilizaram essa conversa Laura que está aí caladinha mas dando um apoio moral e tudo mais Felipe que nos provocou aí nos instigou nessa conversa João Paulo não conhecia já conheço João Paulo de outros rolês virtuais especialmente mas não conhecia a experiência dele mais no chão da escola Mirelle também uma experiência muito interessante e aí eu acho muito bom quando um estudante diz assim mudou o rumo da minha vida porque eu acho que a escola apesar de tudo também pode fazer isso e Marcela por ter trazido aí já tinha escutado Marcela outras falas dela mas nunca tinha conversado então ela abrir assim as portas do território me fazer esse trazer um pouco desse território dessa vivência que ela nos traz aqui excelente então um grande abraço firmes na luta e axé é isso gente foi muito bonito a conversa de hoje assim isso Mirelle Marcela João Felipe muito obrigado mesmo por essa troca eu poderia passar assim horas e horas ouvindo vocês falarem me emocionei me inspirei me motivei e espero que esse podcast ele reverbere aí o IFP a gente tem aqui uma certa diversidade cada pessoa cada convidado aqui vem de um campo diferente a gente tem aqui no Recife Pesqueira Belo Jardim Garanhuns o IFP são 16 campos mais a diretoria de educação à distância que tem polos espalhados pelo todo o estado então assim é uma é uma quantidade muito grande de comunidades que a gente atende uma pluralidade enorme de sujeitos envolvidos então a gente tem que estar sempre atento e disposto a conversar pra entender como fazer de fato essa inclusão queria só pra terminar ler aqui rapidamente a missão relembrar né a missão da instituição do IFP que é promover a educação profissional científica e tecnológica em todos os seus níveis e modalidades com base no princípio da indissociabilidade das ações de ensino pesquisa e extensão comprometida com a prática cidadã e inclusiva de modo a contribuir para a formação integral do ser humano e o desenvolvimento sustentável da sociedade é isso né eu acho que o Abril Indígena e iniciativas como essas todas que vocês relataram aqui e observaram e propostas que fizeram proposições futuras elas estão todas dentro da missão da instituição e aí queria agradecer a você que está ouvindo aí a gente e convidar a todos assim pra engajar nessas lutas e até uma instituição pública em cima então ela pertence a todos nós e cara a todos nós